A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Liga pra mim Diz-me que estás Grita pra mim Diz-me que estás Fiz mais Posso chegar no teu crib Sei que a tua cota é bem chato, mas Por ti eu corro o perigo Muitos namoram no quarto, eu não tenho nada a ver Não te quero só no quarto, eu quero-te pra toda a vida Se estiveres jovem, liga para mim Eu mando a beep, beep, beep Se quiseres bom, logo não visita Eu tô aqui, aqui, aqui Checking on your baby Cause you know you got me Se estiver sozinha Podes ligar para mim Girl, manda, beep Girl, manda, beep Baby, girl, manda 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 Um beep, manda Não hesita Make a call Right now Manda Um beep, manda Um beep Hey Lembras de um pouco de nós Lembras de tudo que nós vivemos Dá pra sentir na sua voz Lembras do nosso primeiro beijo Lembras de tudo o meu love Girl, não adianta negar pra mim Se estiveres jovem, liga para mim Eu mando a beep, beep, beep Se quiseres bom logo, não hesito Eu tô aqui, 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 girl Checking on you, baby, cause you know you got me Se estiveres sozinha, podes ligar para mim Girl, manda um beep Girl, manda um beep Manda, manda Baby, girl, manda Manda, manda Girl, manda um beep Manda, manda Baby, girl, manda Manda, girl, manda um beep Quando te sentires alone Girl, manda um beep Pega no teu telefone No teu telefone No teu telefone, girl Checking on you, baby, cause you know you got me Se estiveres sozinha, podes ligar para mim Oh, manda um beep, girl Oh, manda um beep E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí